Hoje a gente vai conversar e falar sobre alguns assuntos polêmicos que tomaram conta do Reddit e do Twitter, principalmente lá na gringa, onde a grande parte da playerbase do Rocket League se encontra, porque recentemente o Rocket League fez uma alteração dentro do próprio jogo e algumas mudanças em certos setores do game, que indicam que muito provavelmente as trocas vão voltar no começo da Season 17 ou durante, no caso no começo de 2025. E mano, isso gerou uma tremenda discussão, que a gente vai ver aqui nesse vídeo, e também vamos falar um pouco sobre o estado atual do jogo, que simplesmente foi infectado por um novo tipo de hacker, porém esse é algo totalmente diferente dos outros. Até o momento da gravação desse vídeo, a Epic Games não conseguiu resolver esse problema ainda, porém calma que eu já vou me aprofundar nesses temas com vocês. E bom, eu também gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação a tudo isso, então você pode estar deixando a sua opinião aí no campo de comentários, que eu como criador de conteúdo, tenho uma noção do que a comunidade brasileira acha sobre tudo isso, até porque é um pouco difícil a galera falar sobre, até porque é um público muito nichado. Mas bem, eu não vou me estender muito aqui na introdução, lembrando, caso for comprar alguma coisa na loja de itens, por favor, utiliza o meu código, logo menos aí vão ter um passe novo, então já deixa o código aí na loja. E bom, eu vou rodar a propaganda aqui rapidinho, e eu já volto com vocês. Como vocês sabem, o valor do coach profissional e individual pra subir de ranking é muito caro, por isso a gente fez cursos a partir de R$15, pensando em você que tá preso naquele ranking. Eu e o Cyber criamos cursos dedicados pra todos os ranks, juntamente com o Bruno Ovis, que é o coach que mais foi pra presenciais em vários países. E cada curso possui uma aula completa de 1v1, 2v2 e 3v3, além de um curso de mecânicas do básico ao avançado, que futuramente podemos adicionar novos cursos e conteúdos baseados na dúvidas e avaliações de vocês. Todos os alunos terão cargos e acesso ao chat privado do Discord, pra dúvidas, feedbacks, entre outros. Lembrando que o Discord é aberto pra todos, e lá você encontra os cursos e cupons de desconto. Acesse o primeiro link que tá aí na descrição. Bom, vamos começar então falando sobre as trocas. Caso você tenha começado a jogar Rocket League agora, ou você não saiba, antes a gente tinha troca no jogo. Sim, exatamente, você podia trocar itens com seu amiguinho. Porém, a Epic Games, no dia 5 de dezembro, mano, às 21 horas, eu lembro, tá, eu fiquei tão triste, resolveu tirar as trocas. E bom, vamos falar primeiramente sobre o motivo deles ter removido as trades. De primeiro momento, eles falaram que eles estavam adequando o Rocket League aos termos de política do Fortnite, de todos os jogos da Epic, meio que nivelar as regras do Rocket League com todos os outros jogos que a Epic tem. Porém, no fundo, a gente sabe que não foi por causa disso, e sim por conta do Rocket Racing. Sim, eu sei, aquele jogo é uma merda, e provavelmente você não deve nem ter jogado, ou se jogou assim como eu, achou uma bosta. E bom, essa é uma das desculpas que eles deram pra ter tirado a troca. E hoje em dia a gente sabe que o jogo tá literalmente morto, tá, não bate nem mil pessoas, nem duas mil pessoas por dia jogando. Realmente, aquele jogo foi um fracasso. E claro que logo em seguida, eles simplesmente unificaram o inventário do Rocket League com o do Fortnite. Fazendo assim com que os dois inventários fossem únicos. Ou seja, se você tinha um item no Rocket League, automaticamente você tinha ele no Fortnite. Prata podendo jogar em Rocket Racing. Mas bem, eu nem preciso dizer que eles ter removido a troca do jogo foi literalmente uma das maiores cagadas que eles fizeram. A player base do jogo despencou, caiu muito. Até porque muita gente, assim como eu, gostava muito de fazer troca. Eu, em particular, no começo do jogo, eu não jogava direito o jogo. Eu simplesmente entrava, ficava pegando as caixinhas e fazia a troca. Muitos youtubers começaram assim, porque realmente fazer a troca no jogo era uma coisa legal. Tipo, você queria um carro, você ia lá, farmava os itenzinhos, pá, trocava, conseguia crédito. E aí você ia lá e comprava, não tinha muito segredo. É claro que como todo sistema de troca tinha os seus problemas, como scammers. Gente que toda hora tentava roubar item. Enfim, isso é uma coisa normal pra um sistema de troca. E bom, dito isso, a player base despencou drasticamente. Vocês vão estar vendo aí dois números comparativos. Uma semana antes das trades saírem e outra uma semana depois, tá? Inclusive, eu vou deixar aí um meizinho depois pra vocês terem uma base mais precisa. E cara, isso realmente fez o jogo perder muito público. Até porque, convenhamos, quem que vai pagar 80 reais num carro? E bom, claro que eles removeram também pra tá farmando mais um dinheirinho, né? Isso aí ninguém é besta e todo mundo sabe. Porém, no meio de tanta notícia ruim, a gente tem uma luz que finalmente vai reviver esse jogo. Que bom, no caso seria a volta das trades. E bom, eu sei que você deve estar se perguntando como assim as trades vão voltar, mano. Talvez uma galera já deve estar sabendo, já ouviu alguns rumores. Mas bom, eu vou tentar resumir pra vocês porque a história é um pouco longa e eu acho que é um pouco chata também. Tudo começou há mais ou menos 3 semanas atrás, quando esse youtuber postou um vídeo com o título basicamente dizendo que ia ter um grande update que ia trazer as trocas de volta. E cara, no vídeo ele mostra uma coisa muito interessante que gerou muitas discussões no Reddit, no Twitter, como eu havia falado. Em resumo, quando você entra no jogo pra você jogar uma partida online, uma casual, enfim, pra você poder jogar o jogo, você tem que aceitar os termos de uso, tá? Todo jogo tem isso. Fortnite, Rocket League, Brawl Stars, qualquer tipo de jogo. E claro que quando eles removeram as trades, eles tiveram que atualizar esses termos de uso, ou seja, eles tiraram alguns tópicos, como por exemplo, o da própria troca. Ou seja, antes das trocas serem retiradas, tinha um tópicozinho lá de troca, que basicamente falava uma regrinha de troca entre jogadores, que a empresa não ia se responsabilizar caso uma troca fosse aceita, porém a pessoa se arrependesse, esse tipo de coisa que normalmente tem em jogos. E mano, o mais engraçado disso tudo é que aparentemente eles atualizaram esses termos de uso recentemente e colocaram novamente uma informação sobre troca, dando a entender que provavelmente vai voltar ou no final do ano ou no começo do ano que vem. E bom, esse é o acordo de licença, ele vai estar aí na tela, se você quiser ler, pausa, tá? Porque eu vou só dar uma resumida. E bom, tem um tópico aqui muito engraçado que fala assim, A Psyonix concede a você a capacidade limitada de comercializar a moeda virtual e os produtos virtuais com outros usuários que detenham legalmente o software, que no caso seria o jogo. Ou seja, é um pouco estranho eles voltarem atrás com essa informação, né? Reformularem o acordo de licença do jogo pra colocar novamente algo sobre troca. E cara, a gente tá chegando em dezembro, seria muito engraçado se as trocas voltassem exatamente no dia que saiu. Foi no caso no dia 5 de dezembro de 2023, um dos dias mais tristes da história. E mano, é aqui que começa a treta toda que aconteceu lá na gringa. Esse criador de conteúdo fez um tweet meio que dando um exposed no pixel, dizendo que o vídeo era fake e que o título era muito falso. Porém, ele não pretendia fazer esse tweet. O pontapé inicial foi que ele comentou no vídeo do Pixel, mostrando evidências que desmentiam tudo que foi falado lá. Só que o curioso é que o comentário dele foi excluído. Aqui a gente chega numa parte muito importante e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção no que ele vai dizer. E ele disse que esse section sobre no sale ou assinement e falando de trading virtual currencies e virtual goods com outros usuários é added back into the game. E isso confirma que o trading é coming back. O problema é que essa página é que esse site, xonex.com.eula, se você ir lá no internet way back machine, que mostra os vídeos da versão do web page over time, você pode ver que em 2022, antes de trading foi removido, esse section foi em lá. However, em 2024, depois de trading foi removido, e alguns meses atrás, eu acho que isso foi em februário de este ano, então, antes do Unuser License Agreement foi fechado novamente, esse mesmo exacto com o mesmo exacto wording é sempre em lá. Most provavelmente, xonex nunca foi fechado esse section depois de trading foi removido, e é por isso que ele ainda está em aqui. Agora, eu comento no Pixel Pixel e eu disse, se você olhar o Wayback Machine, esse vídeo é praticamente falso, ele já deu um comentário, E bom, resumindo o que ele falou no vídeo, aquela opção e aquele tópico nos termos de uso sempre teve ali, em todas as seasons, updates, após a remoção das trades, porém, o que pouca gente sabe é que no Fortnite, isso já aconteceu algumas vezes, deles removerem alguma coisa que tinha no jogo, e nos termos de uso constar que tem, depois de algumas seasons, atualizações, eles voltarem com aquela coisa. Na verdade, isso é bem comum em vários jogos, provavelmente você que assiste joga algum jogo, e talvez eles tenham removido ou tirado alguma ferramenta muito importante do jogo, e ao longo das atualizações, eles adicionarem novamente. Geralmente, eles fazem isso para poder testar, como por exemplo, as trocas, se no futuro próximo ela for voltar, esse período todo que ela ficou fora foi um teste, e o que eu acredito que eles devem estar fazendo por conta do Rocket Racing, até porque eles removeram as trocas, adicionaram um novo modo de jogo, que no caso é no Fortnite, unificaram os inventários, e se tu for parar para pensar, não faria sentido manter as trocas com todo esse tipo de informação. Imagina você fazer troca no Rocket League, e aí a troca que você fazer vai passar o item para o Fortnite, só que no Fortnite não tem troca, então fica uma coisa meio confusa. E bom, o que eu acredito é que eles realmente estão fazendo uns testes, pelo que a gente viu até agora, esse teste foi bem negativo, até porque o jogo está bem morto lá no Fortnite. E bom, tudo isso levantou uma dúvida na comunidade, até porque se realmente eles estavam fazendo um teste, a pergunta que fica é, será se eles realmente estão conseguindo lucrar com esse novo sistema? Até porque se você quiser um item hoje em dia, você tem que ir lá e comprar. E mano, a gente sabe que o preço não é nem um pouco acessível. Antigamente, só para vocês terem uma noção, o Skyline, sim, o Skyline aqui, mano, eu acho que é um dos carros devem ser mais cobiçados aí da comunidade. Ele custava apenas R$7,00, ou era R$11,00, eu não lembro ao certo, mas vai estar aí na tela para vocês. Talvez seja até menos. E hoje em dia, esse mesmo carro está custando pelo menos R$50,00, tá? Dependendo do banner que ele vem, pode chegar a R$80,00 até R$100,00. Mano, é muito caro. Bom, isso quem está falando é a comunidade gringa, que lá, com certeza, é muito mais acessível do que a gente. Até porque a gente faz meio que uma conversão do dólar para o real. E bom, a gente sabe que o dólar está bem barato, né? E bom, todo esse tipo de discussão abriu margem para muita gente que trabalha na área, seja de jogos, mercado de trabalho, de videogame, dar a sua opinião. E, cara, tiveram muitas opiniões com bases sólidas, falando e mostrando que realmente a Epic Games perdeu muito público. E, cara, muito provavelmente ela não deve estar lucrando muito com isso. E também tem uma galera falando que a Epic Games perdeu uma grana depois deles tomarem a decisão de remover as trocas do jogo. Fora que também convemos, né, rapaziada? Depois que saiu as trocas, não tiveram atualizações grandes. Eles deram uma melhorada no Rocket Pass, sim. Isso é um ponto positivo que a gente tem que dar para a Epic Games. Eles adicionaram alguns carros ali que são licenciados e provavelmente viriam através de DLC, custando 80 reais. Mas, de certa forma, o game não teve nenhuma mecânica que realmente mudasse algo dentro do game e que fizesse a galera voltar a jogar novamente ou ficar mais engajada ainda com o jogo. Inclusive, nessa nova season, a gente vai ter uma edição muito bacana e, basicamente, agora você vai poder jogar no pre-play com seus amigos. Assim, é uma edição legal? É, mas... Poderia ser melhor, né? Em paralelo com isso tudo, também está acontecendo uma coisa muito triste com o jogo que vocês provavelmente já devem estar sabendo ou, se você não sabe, eu vou tentar resumir para vocês. Basicamente, tem muita gente usando o hack no jogo. A galera está conseguindo emular bots dentro da própria partida online. Ou seja, eles montam um bot baseado em qualquer modo de jogo, um V1, dois e dois ou três e três, e colocam para jogar sem nem mesmo estar com o jogo aberto. Mano, isso é bizarro. Se você agora abrir o seu jogo e ir no Leaderboards, onde mostra os top players do Rocket League, no top 100, pelo menos, você vai encontrar de 20% a 40% de jogadores que, na verdade, não são jogadores, são bots. Cara, isso é muito estranho, porque antes a gente não tinha esse tipo de coisa acontecendo e se tinha era muito minúscula. Era uma coisa que não interferia diretamente na gameplay de jogadores casuais. Porém, agora isso escalou para um nível que, cara, está quase que injogável. Eu mesmo não estou conseguindo jogar o jogo direito. 10 partidas que eu acho, pelo menos umas 8 ou 7, vai, são contra algum bot ou até mesmo um bot no meu time, porque meio que eles não puxam e parem, eu não sei se dá algum conflito, mas eu nunca vi dois bots jogando junto. E bom, no V1 eu nem preciso falar. A galera do Twitter está maluca com isso. Todo mundo marcando o Rocket League e até mesmo o Rocket League Brasil para ver se eles conseguem resolver isso. E, cara, isso tudo de bot começou quando surgiram as primeiras versões dos bots SSL. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o mais clássico de todos que a gente tem é o Nexto. Só que, assim, esses bots sempre tiveram o código deles fechado. Ou seja, você não podia ir lá, baixar e usar do jeito que você quiser. Só que, claro, como muita gente, às vezes, não enxerga só o lado bom disso, começaram a enxergar o lado ruim. Simplesmente começaram a desenvolver bots para poder colocar na ranqueada. E, bom, eu sei que talvez muitos devem saber o porquê que a galera faz isso, mas eu sei que tem uma pequena parte, ou talvez uma boa parte, que não sabe. Bom, basicamente, eles ficam colocando esses bots jogando na ranqueada todo dia e upando, sei lá, mil pontos por dia para simplesmente pegarem essas contas e venderem. Isso é bem comum em diversos jogos. Se eu não me engano, até no próprio CSGO já teve isso. Só que, claro, a gente está falando da Valve e a Epic Games, a gente sabe que é totalmente diferente. Então, eles conseguiram corrigir isso muito rápido. Só que, só para vocês terem uma ideia, isso está acontecendo desde abril desse ano. Ou seja, vai fechar um ano que está assim. E, cara, só está piorando, tá? Literalmente, cada vez está pior. Provavelmente, você que joga, se você não está no ranking tão alto, a partir do GC1, GC2, você não vai sofrer com isso. Então, para você, está tudo ok. Só que, cara, imagina você chegar no ranking mais alto ou, pelo menos, querer tentar chegar nesse ranking mais alto e, constantemente, você ser bombardeado de bots. Hoje, no Brasil, já tem muita gente usando. E, cara, isso é muito triste. Na Sun, no geral, tem uma galera utilizando desses bots. E, bom, aqui a gente sabe que a comunidade é muito nichada e é muito pequena. Eu, por exemplo, se eu for jogar ranqueada a partir de umas 10 da noite, eu vou cair com a mesma pessoa ou com duas, três pessoas diferentes. E, mano, não tem tanto player nesses ranks alto. Então, a galera utiliza disso para poder farmar MMR e vender essas contas. Cara, o mais louco disso tudo é que essa discussão sobre os bots e hacks está acontecendo exatamente no mesmo tempo das trades e a gente já está no final do ano. E, assim, eu não quero ser pessimista, mas eu acho que a questão deles resolver esse problema de bot vai demorar, tá? Até porque a gente está falando de uma Real Engine muito ultrapassada, que é a 3. Para quem não entende muito sobre o Real Engine, eu vou tentar resumir aqui. Imagina que o Fortnite está na 5, que é a mais atual. E, mesmo assim, a gente encontra muito problema no Fortnite. Agora, tu imagina no Rocket League, que está na 3. Para você pegar um problema dentro do Rocket League e resolver, é muito mais trabalhoso e muito mais difícil. Até porque é uma ferramenta que não atualiza mais há alguns anos. E o que a galera está especulando e que, para mim, faz muito sentido que seria o jeito mais fácil de resolver isso, já que anti-cheat e, sei lá, qualquer punição que a Epic dá não resolve, seria, basicamente, lançar o Rocket League 2. Ou, melhor dizer, lançar o Real Engine 5 no Rocket League. Que, além de atrair muito público novo, ia dar um bom no game. E, mano, o jogo ia ficar mais fluido, mais leve. Cara, ia ficar... Os gráficos também ia ficar muito mais bonitos. Então, ia ser uma parada muito insana se eles fizessem. O que eles fizeram para tentar resolver, que, na minha opinião, não resolveu, foi, basicamente, aumentar o level mínimo para você jogar ranqueada. Antes era 10, se eu não estou enganado, e agora é 20 ou 30. Mas, cara, a gente sabe que isso não resolve nada. Porque, até mesmo nas casuais, está infestado de bot e, claro, para formar XP para poder jogar ranqueada. Ou, simplesmente, vender em conta a level 20. E, infelizmente, isso é bem comum. E, bom, também teve aquela vez que eles simplesmente pegaram e não deixavam mais você jogar com alguém que fosse 2 ou 3 ranks maior que o seu. Por exemplo, digamos que você está platina, você não poderia jogar com alguém que estivesse champion. E, basicamente, eles fizeram isso para diminuir um pouco os smurfs. Só que a gente sabe que não funciona bem assim. A galera continuou jogando junto. Até porque, para você poder puxar com o seu amigo rank inferior ao seu, você só precisava dar o host para ele. Era, tipo, ridículo. E isso foi uma das paradas mais absurdas que eu já vi, mano. Os caras simplesmente fizeram uma função que era muito fácil de burlar, tipo, ridículo. Fora que, também, convenhamos, isso não abaixou nem um pouco a quantidade de smurfs que tinha no jogo. Hoje em dia é bem comum você ver, sei lá, um GC3 jogando com um cara que é diamante, por exemplo. Essa parte de smurf, bot, hack, eu acho que é uma coisa que vai demorar ainda muito tempo para eles conseguirem corrigir. Como eu falei, eu arrisco dizer que essa parte talvez nunca tenha uma correção precisa. Até porque eles soltam algumas atualizações, meio que para reparar isso, mas, no fundo, não resolve nada. E, na maioria das vezes, traz muito bug para o game, tá? E, bom, eu quero saber a tua opinião em relação a tudo isso. Tanto a questão da volta das trocas, se vai acontecer ou não. Então, comenta aí embaixo e vamos ter uma discussão aí saudável sobre isso. É porque a gente tem um pingo de esperança. E, cara, como eu falei, eu acho que muito provavelmente vai voltar. Se no final desse ano não voltar, provavelmente no começo ou no meio do ano que vem. Eu acho que pelo rumo aí que o jogo tomou, principalmente o Rocket Racing, eu acho que, mano, para a Epic voltar atrás disso tudo, é questão de tempo. Fora que também a parte competitiva, no caso, a audiência, está caindo muito, mas, tipo, drasticamente. E, querendo ou não, isso tem muito a ver com a playerbase. Se a playerbase cai, automaticamente o público que assiste também vai cair. É uma coisa natural de qualquer jogo. Quem joga Fortnite ou outro jogo que é focado no competitivo, já percebeu quando o jogo toma uma decisão errada, provavelmente o público cai também. E também eu quero saber a opinião de vocês em relação a esses hackers. Se você já caiu com algum ou contra, vai ser bem interessante essas discussões. E, claro, só avisando que está tendo Black Friday aí no curso que eu e o Gia criamos. Então, se tu quiser estar garantindo aí o teu curso, usa o código BLACKFRIDAY25, que você vai ganhar 25% de desconto em qualquer curso, mano. E, claro, se tiver alguma dúvida, entra no nosso Discord, que lá tem uma aba específica para isso. E, bom, vamos ver aí qual vai ser os próximos capítulos aí dessa novela. Qualquer coisa, eu trago mais um vídeo aqui para vocês. se vocês gostarem desse formato de vídeo. E, bom, no mais é isso, rapaziada. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!